Olá, Helper! Professor Denis da área, hoje trazendo a resolução do desafio número 7, certo? O desafio sobre derivadas. Antes de eu falar do desafio, quero deixar uma pergunta para você colocar aí nos comentários. Não esquece, é para pôr nos comentários. Seguinte, seguinte, os desafios estão fáceis, estão difíceis ou estão ok? E eu preciso saber para ver como que eu vou colocar os próximos desafios, se eu vou aumentar o grau de dificuldade, vou diminuir, vou permanecer do mesmo jeito. Então coloca aí na área de comentários, além de dar aquele joinha e compartilhar com os colegas, beleza? Não esquece disso. Então, vem comigo, o desafio é o seguinte, qual é a derivada dessa função y igual a x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2? Alternativa A, menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, B, x mais 2 ao quadrado sobre x ao quadrado menos 4 e C, nenhuma das alternativas. Ok, vamos resolver. Vamos resolver essa parada. Para eu resolver essa derivada, eu tenho que observar o seguinte, aqui tem uma divisão. No de cima tem x, no de baixo também tem x. Quando eu tenho uma divisão que tem x no de cima e tem x no de baixo, tem x no numerador e tem x no denominador, eu tenho que usar uma regra chamada regra do quociente. A regra do quociente diz o seguinte, deriva o de cima, deriva o primeiro. Qual a derivada do primeiro? Qual a derivada de x? 1. Qual a derivada de 2? 0. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual a derivada de menos 2? 0. Sobre o segundo ao quadrado. Beleza. Olho para isso, olho para isso, tem nada a ver, né? Já vi que não tem nada a ver. Então, dá continuidade, vê o que dá para melhorar. O que eu consigo melhorar aqui? Eu consigo distribuir isso, vai ficar x ao quadrado menos 2, menos... Distribuo isso, distribuo isso, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Sobre x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Legal. Sou obrigado a ter esses parênteses aqui e não sou, né? Tá subtraindo agora, não tem mais nada, tem multiplicação. Opa, aqui tem, tem que mudar o sinal de todo mundo aqui, né? Então, vou deixar aqui. Então, vamos mudar o sinal de todo mundo, ó. Y' é igual a x ao quadrado menos 2. Esse sinal, ó, ó, ele muda o sinal de todo mundo. Menos 2x ao quadrado menos 4x. Sobre x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ok. x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 2 e menos 4x. Vai ficar menos 4x menos 2. Sobre x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ok. Eu olho isso aqui, como eu sei que tá um negócio mais simples aqui, eu posso fazer o seguinte. Tirar esse sinal de menos. Vou aqui x ao quadrado mais 4x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2. Gente, tô fazendo tudo isso pra ver se eu consigo chegar em uma dessas alternativas, tá? Só por isso. Já tava derivado desde aqui. Beleza? Esse cara, eu poderia pensar, será que não tem um produto notável? Alguma coisa que dá pra mim fazer? Por exemplo, x mais 2 ao quadrado. x mais 2 ao quadrado é o primeiro ao quadrado, mas duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Não bate. Não bate. Dá ruim. Não dá certo. Se for menos 2, também não vai dar certo. Resumo da ópera. Eu olho pra essa questão aqui, olho pra essas alternativas e vejo que não tem nada a ver. Nada. Nada. É nenhuma das alternativas. Professor, você foi cretino. Como você faz uma coisa dessa? Eu vou te dizer. Eu errei a questão. A questão era outra. Era pra cair uma dessas alternativas. Eu errei na hora de colocar a questão. Nesse caso, é nenhuma das alternativas. Não bate com nenhuma das respostas. Mas teve gente que colocou nos comentários a gente que tem alternativa B ou alguma das alternativas. Tá? Então, cuidado. Cuidado. Isso aí poderia ser uma prova. Existem provas que o cara coloca alternativa. Falar a prova com alternativa é fácil. Depende. Depende. Se não for nenhuma das alternativas. Ou se o cara pegou e simplificou muito, 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 porque ele sabe a resposta simplificada. Você não sabe. Ele sabe. Aí você vai te ficar ralando pra simplificar. Certo? Entendido? Então, tá aí a resolução. Te encontro sexta-feira com mais um desafio. Desafio número 8. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho